Olá caros amigos que seguem o canal saúde pelas plantas sou eu mais uma vez Daniel Forjas trazendo para vocês uma dica sobre plantas medicinais antes de começar quero pedir para vocês se você é a primeira vez que está acompanhando nosso canal se inscreva no nosso canal aqui do lado tem uma miniatura é só clicar na miniatura e você está inscrito no nosso canal e não deixe não deixe de nos seguir nas redes sociais procure pelo saúde pelas plantas no facebook nós temos uma fan page lá e no twitter também acompanhe saúde pelas plantas é se você no final desse vídeo gostou do vídeo dá uma com like aí dá uma curtida aqui pra gente aqui embaixo no joinha pra gente saber que o vídeo chegou até você que a informação foi útil nós estamos tentando construir a maior enciclopédia vídeo sobre plantas medicinais do brasil com conteúdo totalmente gratuito e você é uma parte importante desse projeto deixando seus comentários aqui embaixo hoje trago para vocês uma planta é muito comum no brasil é uma planta nativa do brasil uma árvore pode chegar até 10 metros de altura essa árvore e que tem frutos muito saborosos e tem uma uma fama medicinal bem interessante a gente vai discutir ela agora com vocês eu trago a graviola isso aqui é um ramo de folhas de graviola e ultimamente a graviola tem sido uma planta muito falada como uma um remédio anticancerígeno mas será que é mesmo o nome científico da graviola é a nona muricata e é uma planta que você você vai poder encontrar mais informações sobre ela tanto na internet como nos manuais de fitoterapia quanto nas publicações científicas a partir desse nome a nona muricata é uma planta também da família da fruta do conde do araticum da ata e de outras da pinha da temoia de outras frutas é muito comuns que é são todas pertencentes à família anonácea então elas têm características bem parecidas para começar a graviola é uma planta frutífera ela dá um fruto muito saboroso é levemente ácido e adocicado um fruto refrescante e riquíssimo em vitaminas e minerais e açúcares é muito utilizado para fazer sucos pelo brasil e para ser comido em natura também vale a pena comer graviola a história do uso da graviola remonta os povos antigos da américa do sul e américa central hoje a graviola é encontrada também na áfrica é encontrada também na ásia mas ela é nativa aqui da nossa da do continente americano e os índios os indígenas aqui dessa região já usavam ancestralmente as folhas da graviola para muitos muitas finalidades hoje talvez a gente use menos a graviola do que se usava antigamente mas ela tem qualidades medicinais muito importantes principalmente nas folhas dela é reputado que é a graviola tem a propriedade também na sua casca na casca do tronco na e nas suas raízes e nas suas sementes também mas é preciso lembrar que a graviola é uma planta potencialmente tóxica então é preciso tomar cuidado ter cautela na utilização de compostos com folhas de graviola com casca de graviola o uso não pode ser um uso exagerado em doses muito altas nem por períodos prolongados não corre se sim o risco de uma intoxicação e não é isso que a gente deseja para começar as folhas da graviola são as partes mais reputadas mais utilizadas toneladas de folhas de graviola são vendidas para a europa e para os estados unidos para empresas que estão fazendo pesquisas com elas essas os resultados das pesquisas não são divulgados porque as agências de vigilância desses países não autorizam a divulgação desses resultados enquanto não tiver comprovado o efeito da planta mas toneladas de plantas delas são exportadas principalmente para alemanha e para os estados unidos para começar a folha da graviola é você pode usar ela como tintura como chá é a folha da graviola tem uma qualidade antidiarréica ea casca do tronco dela também uma qualidade antidiarréica além disso ela apresenta uma qualidade antiglicemiante ou seja hipoglicemiante ela reduz as taxas de açúcar no sangue pode ser usado como um coadjuvante no tratamento por exemplo da diabetes ainda a graviola apresenta uma qualidade hipotensora os povos da américa e em outros países ela é muito utilizada para baixar a pressão arterial ou seja para aquelas pessoas que têm hipertensão elas podem usar o chá da graviola para baixar sua pressão arterial mas ela não pode ser utilizada como medicamento de uso contínuo lembre-se ela tem alguma toxicidade então é preciso ter cautela no caso de um pico de pressão o chá da graviola pode regular pressão mas uso contínuo dela é preciso ser feito com acompanhamento porque os efeitos podem ser danosos para a saúde também a graviola também apresenta nas suas folhas e na casca do seu tronco substâncias que têm capacidade de inseticida então em alguns casos por exemplo em pragas que aparecem na horta ou mesmo para piolho para pulgas a o chá forte da graviola pode ser utilizado nesses casos é até no caso de em animais principalmente que tem pulga ou que tem a sarna que é causado por um por um ácaro é o uso do chá da graviola forte pode resolver esse tipo de problema também nas sementes da graviola são encontrados princípios ativos que são vermífugos então já desde os usos ancestrais pelos indígenas da américa as sementes da graviola têm sido utilizadas como vermífugo é bem interessante e agora você deve estar se perguntando daniel mas e a capacidade anticancerígena dela você não vai falar muito bem a nas tanto nas folhas da graviola como nas sementes da graviola existe uma substância é chamada acetogenina e a acetogenina é a planta que tem a grande capacidade antitumoral sim a graviola tem capacidade antitumoral e grande quantidade dessa acetogenina veja bem alguns ensaios já foram feitos não foram testados com humanos ainda foram testados em laboratório e a acetogenina teve uma eficácia muito grande em controlar o desenvolvimento de tumores no pulmão chamado de adenocarcinoma adenocarcinoma de pulmão da próstata do pâncreas do fígado e do intestino grosso em alguns casos ela teve um efeito melhor do que os quimioterápicos utilizados nesse nesse tipo de tratamento então assim a a essa substância presente nas folhas da graviola ela tem uma capacidade para ser utilizada está sendo estudada para ser utilizada como um importante quimioterápico natural não quer dizer que você pode abandonar sua quimioterapia caso você tenha câncer e começar a usar somente folhas de graviola como eu disse ela tem certa toxicidade então os compostos que são pensados é para retirar os compostos tóxicos e ficar apenas com os compostos que têm é segurança para o uso e realmente eficácia no controle do câncer muitas pessoas têm usado é deliberadamente a graviola como uma cura para o câncer realmente ela tem uma boa atividade uma excelente atividade contra o câncer e é preciso cautela no uso da 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 graviola apesar de sim ela ter comprovadamente a essa substância chamado de acetogenina e que tem uma capacidade é fantástica como antitumoral estas são as folhas da graviola espero que você faça um uso consciente da graviola para não ter o risco da 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 intoxicação espero que os laboratórios lancem em breve os medicamentos naturais a base de graviola para a gente poder usar ela com segurança sem o risco das intoxicações e esse é o canal saúde pelas plantas e esse é o canal saúde pelas plantas agradecendo mais uma vez a sua audiência agradecendo por você estar aí do outro lado acompanhando as nossas publicações não esqueça de se inscrever no nosso canal de curtir a nossa fanpage no facebook e de acompanhar as nossas publicações diárias e esse é o canal saúde pelas plantas